Música 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 Ah, entendi Música 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 Alô, amigos, aí, quem planta, corte Tá vendo aí? Música Já tirei esse aipim aí Tô aqui com o Lourenço, boa tarde Lourenço Lourenço tá aqui no sítio dele né Mudou de espaço E Paulo, você gosta de uma aipim? Eu falei, é claro Aí eu vou pegar as duas raízes dessas e levar, aí ó, rapaz, olha Olha que litera E aí tá cheio de terra, tirando a terra vai ver que tem mais raiz aí por baixo, viu Então é isso, gente, quem planta, colhe Isso aí é um aipim. Quem é aipim é esse? Manteiguinha. Manteiguinha. Viu? Isso com um pouco de manteiga por cima. E uma carne de sol. Olha o mesmo um frango cozido, hein? Ei? É ruim? Eu gosto de sopa. Sopa, fazer sopa, fazer bolo de aipim. Olha aí, mais raiz aí. Viu? Isso é bom demais, rapaz. Pois é, gente. Tem que estar aqui no sítio, né? Seis meses, hein? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Você que botou? Não. Não. Tinha acabado de plantar com a peguete. Tinha acabado? É. E aí a casa aqui do Lourenço também, gente. Já tá ali, ó. E a senhora, como é que tá? Tudo bem. Tudo na paz? A esposa do Lourenço. O nome da senhora é? Marisete. Marisete. Olha a casa aí, ó. A casa tá quase pronta. Mais duas semanas. Mais duas semanas tá no jeito. Lourenço vai passar pra aqui. Não, não. Pois é, Lourenço é pedreiro, gesseiro, mestre de obra, construtor. E vai trabalhar lá na nossa, né, Lourenço? Meu sítio é mais adiante aqui. E amanhã o Lourenço pega lá. Lourenço e fit. É, no reboco, contrapiso. E aí, breve também estará aqui. Morando por aqui também. E eu cheguei aqui, Lourenço tava aqui com a mão na massa, tirando a empim, perguntou se eu queria um pé, umas duas raízes. Eu falei, claro. Olha aí. Se você gosta de empim, você que tá nos assistindo nesse momento, se você gosta, coloque aí nos um comentário aí. E acompanhado de quê? De carne, de galinha. De que que você gosta mais? Só o empim puro. Sopa. Porque faz a sopa, né? Faz. Eu gosto da sopa. É a sopa, é muito boa. É o bolo de empim também. O empim é. E outra, isso tem benefício, sabia? A mandioca, né? De um modo geral, ela tem. Você pode ver aí, pesquisar aqui. Tem também benefício também nas folhas da mandioca, sabia? Do empim, no caso. Tem benefício também, né? E isso é muito importante, né? Aí. Isso aí é só descascar direitinho, colocar na panela. Ainda hoje, ainda. Vai pra panela, viu, Lourenço? Pois é, rapaz. Isso é pão demais. Pra você que tá assistindo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Hein? Olha, rapaz. É mesmo aqui, olha como tá isso aqui. Seis meses dessa altura. A terra aqui é muito boa. Terra abençoada. Olha o tamanho. Olha os outros aqui, ó. Pode observar. Grandes, rapaz. Menino. Viu? Pois é, pra você que tá assistindo, se não é inscrito, se inscreva, deixa seu like aí, porque o like é importantíssimo, né? O joinha, o gostei aí. Como também seu comentário. Fala de que região você é, se você gosta de empim, se você já comeu muito empim na roça, ou mesmo em casa, aqui na cidade. É o bom dos outros. É isso. E pra você que tá assistindo, siga o vídeo que a gente vai já mostrar a casa aí por dentro, a casa do Lourenço. Já tá toda rebocada. Tá quase do jeito. Valeu, siga o vídeo. Pois é, gente. Retornando, a casa ainda tá sem rebocar aqui fora. Mas... Aqui dentro já tá nessa condição aí, ó. Pia já no jeito. O negócio aqui é moderno. Tá aqui também no jeito já, né, dona Marisete? Pia aí pra lavar prato. Roupa, né? Aqui lava prato também. Aqui é a cozinha. Não é a casa muito grande, mas muito aconchegante. Olha que sala boa. Essas portas e janelas, foi o próprio Lourenço que fez. Ele comprou tábuas e fez. Olha aqui, ó. Dá falta aqui ainda. Pois já. Ele mesmo também fez a instalação. Certo? Aqui dentro aqui é moderno. Aqui, ó. Olha que coisa. Muito bem feito, ó. Tá vendo aí? Não é porque na roça que vai fazer mal feito, não. Bem feito. Lampo das instalações aqui, ó. As caixinhas, tudo do jeito, pra tomada, apagadores. Tudo, tudo, tudo dentro das normas. É. Pois é. Funciona sempre. Funciona. Tudo revocado. Então, você acha que nós estamos hoje em que dia? Hoje é dia 24. 25. 25? É 24. 24. Você acha que lá pro dia 15 de maio tá aqui? Não, Jesus. Pronto. Vocês. Que amanhã vocês vão trabalhar lá comigo, né? Aí, ó. Comigo não. Vocês é que vão trabalhar. Eu vou ficar olhando. Sim. Aí, olha. Ó que força. Aí. Olha o tomate aí. Tomate já tá aqui da roça aqui. Não, gente. É só plantar que dá. O negócio é isso. Não pode deixar sem plantar. Aqui a fossa, né? Você vai revestir tudo de bloco. Bater laje. Pois é. Aí depois que mudar, comecei a plantar de novo o meu milho. Plantar o milho. Agora você disse que o milho você vai plantar lá no fundo. Esse empinho aí. Vou arrancar esse empinho. Daqui dois meses eu vou arrancar esse empinho. E tudo aí você vai tirar. E trabalhar com o meu milho. Com o milho. Aí fiz o suporte ali hoje pra colocar que amanhã já chega a câmera. Os refletores chegam acho que na quinta. Você vai botar o que aí? Vou colocar três refletores lá na ponta e a câmera. Câmera pra filmar aqui? É. Chega amanhã. Rapaz, esse negócio aqui tá moderno demais. É. Registrado, tem que ficar desperto. Isso, rapaz. Isso é bom. A câmera chega amanhã. Pronto. Lá naquele... Lá no... No ponto lá. Vai ficar a câmera? Vai. E os refletores embaixo aqui? Embaixo. Embaixo também não é eternite, não? Não. Não? Não. Isso é mesmo. É porque aí não tem problema em molhar, né? Não, é tudo prova d'água. Tudo prova d'água, é. Pois é. Daqui a... Seguir a noite vai ficar aparecendo um dia. Não, aqui vai... Não, aqui... Vai aparecer a cidade. Muito bom, Lourenço. Aí, ó. É uma coisa que... E eu, breve... Entendeu? Amanhã a gente recomeça. Eu não vou fazer vídeo agora, não. Lá eu vou deixar a coisa andar mais um pouco. Pra quando estiver bem, quase, aí sim, eu começo a... Você pode fazer amanhã uma gravaçãozinha sem falar nada. É. Aí, depois, faz um vídeo... É. Eu posso mostrar como está, como se encontra o estágio. E daqui mais uns 15, 20 dias... Você vai fazer uns pedaços? É, pode ser isso. Pode fazer, ó, gente. Realmente, mostrando, né, no decorrer como está ficando. É isso aí. Pois é, tranquilo. Pra senhora aí, boa tarde aí, viu? Boa tarde. Lourenço, boa tarde. Eu ainda vou até mais ali um pouquinho. Tá. E... Vou levando aí. Mas você botou tudo pra mim e você? Não, tem mais dois. O arcaço também tem. Ah. É o que não falta, né? É. Aí pinta... Pois é. Pra você que está assistindo esse vídeo até o final, meu, muito obrigado. Deixa aí seu comentário, seu like. Compartilha esse vídeo. Como também... Deixa aí o seu like, né? Que é muito importante. Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Que é isso. Obrigado.